Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a prisão de acusado de planejar sequestro do senador Sérgio Moro. Policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos vão continuar presos. E mais, tratamento multidisciplinar de autismo deve ter cobertura ampla por plano de saúde. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de acusado de planejar o sequestro de Sérgio Moro, atual senador pelo estado do Paraná. A decisão monocrática é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. De acordo com o processo, a prisão preventiva de Jané Ferson Aparecido Mariano Gomes foi decretada no dia 21 de março com base no plano de sequestro, idealizado a mando da cúpula da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, e no cometimento em tese de uma série de delitos, como integração de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus da defesa, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não verificou ilegalidade flagrante na decretação da prisão preventiva. A ministra também destacou que a pretensão não pode ser examinada no STJ, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ainda vai julgar o mérito do habeas corpus originário. Em outra determinação monocrática, foi mantida a prisão de advogado que atropelou mulher após briga de trânsito no DF. Paulo Ricardo Milhomen está preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, tentado contra Tatiana Fernandes Matsunaga. A decisão é do ministro Sebastião Rei Júnior. E quem tem mais detalhes é o repórter Rafael Porfírio. O advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen seguiu Tatiana Fernandes Machado Matsunaga até a casa dela. Quando a vítima desceu do veículo, ele passou o carro por cima dela. O atropelamento foi em agosto de 2021 na frente do marido e do filho da vítima, de 8 anos de idade. A mulher foi internada em estado grave, sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas. O advogado está preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, tentado. No habeas corpus ao STJ, a defesa dele alegou que a decisão de manter a prisão evidenciaria falta de cuidado e de um exame criterioso e atento por parte da justiça acerca dos fatos e do direito. Também sustentou falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão de flagrante em preventiva. Ao não conhecer do habeas corpus, o ministro Sebastião Rey Jr. apontou que o réu havia interposto o recurso em março do ano passado, com o mesmo objetivo, alegando constrangimento ilegal por deficiência de fundamentação da ordem de prisão e falta de contemporaneidade em relação aos fatos que lhe são imputados. Com isso, o magistrado destacou que o presente habeas corpus ficou com um processamento prejudicado por configurar mera reinteração de pedidos já submetidos ao STJ. Agora é a vez de conferir alguns dos destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. A primeira sessão reafirmou o entendimento que permite dupla incidência do IPI sobre produtos importados. Em julgamento de ação recisória, a primeira sessão do STJ reverteu decisão que afastava a incidência do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na saída de bens de origem estrangeira do estabelecimento importador. Com isso, o colegiado definiu que o imposto deverá ser cobrado tanto no desembaraço aduaneiro do bem industrializado, quanto na saída do importador para revenda no mercado interno. A ação julgada foi movida pela Fazenda Nacional contra o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do estado de Santa Catarina, que em 2015 obteve uma decisão definitiva para que seus filiados não precisassem pagar o IPI de produtos que não são submetidos à industrialização após o desembaraço aduaneiro na saída de seus estabelecimentos. A Fazenda Nacional apontou que, posteriormente a essa decisão, o Supremo Tribunal Federal e o STJ pacificaram um novo entendimento, definindo ser possível a dupla incidência do IPI. A Fazenda também sustentou que o afastamento do imposto prejudicaria a produção nacional, porque a isenção tributária beneficiaria apenas os importadores. Ao dar provimento ao recurso da Fazenda e reverter a decisão no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que a primeira sessão já decidiu, em 2015, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando ocorre sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. Segundo Gurgel de Faria, o reconhecimento da aplicação dos precedentes, além de garantir a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência nacional, também observa a aplicação dos princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia tributária. Outro julgamento colegiado envolveu o caso de repercussão nacional da Câmara de Gás, que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos no ano passado. Os policiais rodoviários, acusados de protagonizar o episódio, tiveram a prisão mantida pela sexta turma. Repórter Marina Campos. Ao negar o pedido de soltura, o colegiado, por unanimidade, considerou fundamentada a decisão que decretou a custódia preventiva de dois policiais rodoviários federais, acusados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado, no episódio conhecido como Câmara de Gás Improvisada, que resultou na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, no estado de Sergipe. A prisão preventiva foi baseada nas informações de que a vítima teria problemas mentais e não ofereceu resistência à abordagem da PRF, além dos indícios de que os agentes teriam usado a força em desacordo com as normas do Ministério da Justiça, especialmente no tocante à utilização das armas químicas. Segundo o Ministério Público, os três agentes teriam tentado conter a vítima, colocando-a no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal e, na sequência, lançando spray de pimenta e gás lacrimogênio no pequeno espaço. Após o Tribunal Regional Federal da Quinta Região manter as prisões, a defesa interpôs recurso em habeas corpus ao STJ. O relator ministro Rogério Schietti Cruz destacou, entre outras coisas, que na decisão de pronúncia, o juiz reforçou os fundamentos quanto à gravidade concreta do delito. Conforme informações dos autos, durante a abordagem, os policiais foram avisados por pessoas na rua de que a vítima teria problemas mentais. Além disso, apontou que há no processo um laudo que indica diversas lesões no corpo da vítima, possivelmente em virtude do uso dos gases na viatura, que ficou preenchida por uma densa fumaça química. Desta forma, o ministro concluiu que, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Também na sexta turma, os ministros definiram que a Polícia Federal não pode seguir com investigação após o juiz federal declinar da competência. No caso que foi julgado pela sexta turma, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a ocorrência de crimes de lavagem de capitais e de abuso de autoridade por um agente da corporação. Mas o juízo federal entendeu que a condição de servidor público do investigado não justificava sua competência para julgar o caso, principalmente por não haver indicação de que as condutas imputadas ao policial tivessem sido praticadas durante o trabalho. Apesar de o juízo federal ter declinado da competência para a Justiça Estadual de Pernambuco, os autos não foram remetidos à Polícia Civil. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou a nulidade do inquérito por falta de atribuições da Polícia Federal para seguir com a investigação, depois que o juízo federal se declarou incompetente. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que mesmo após a redistribuição para a Justiça Estadual, a investigação continuou a ser presidida pela Polícia Federal, apesar de determinação expressa para que o inquérito fosse encaminhado à Polícia Civil, o que leva à anulação das provas obtidas nesse período. Ao conceder a ordem de habeas corpus, o ministro ressalvou a possibilidade de, mediante e devida provocação, o juízo autorizar que as informações obtidas na investigação sejam compartilhadas pelas Polícias Civil e Federal. E a terceira turma decidiu que o tratamento multidisciplinar de transtorno do espectro autista deve ter ampla cobertura por plano de saúde. No caso julgado, o colegiado garantiu, inclusive, a oferta de musicoterapia mediante prescrição médica. Mais informações com a repórter Samanta Pessanha. Este é o rico, alegre e sapeca como muitas crianças. E se prestarmos atenção, conseguimos identificar comportamentos repetitivos característicos do espectro autista. Tem seis meses que ele recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 regressivo, quando a criança pode perder habilidades já adquiridas. Por conta dessa característica, as terapias são essenciais para ele, que ainda tem pouco mais de dois anos. É o que diz a Jéssica Andrade, mãe do rico. É sempre muito surpreendente, assim, sabe? Coisas simples, como dar um tchau ou como olhar para a gente, quando a gente chama ele pelo nome, que são coisas que são tão básicas, né? Às vezes, quando ele consegue comer sozinho ou pegar uma colher e levar até a boca, que é uma coisa que uma criança da idade dele já faria. Então, essas pequenas coisas que poderiam ser tão banais, para a gente é uma conquista muito grande, uma vitória muito grande, né? Então, a terapia é fundamental. Cada pequena conquista dessa, eu atribuo 100% às terapias. Para ter acesso a essas terapias tão necessárias ao desenvolvimento de quem tem transtorno do espectro autista, um beneficiário ajuizou a ação contra a Mil Assistência Médica Internacional para a seguradora cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito sem limite de sessões. Em primeira instância, o pedido quanto às sessões de tratamento ilimitadas foi atendido, mas sem a musicoterapia, procedimento que depois foi reincluído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de apelação. No recurso especial que teve o provimento negado pela terceira turma do STJ, a Mil alegou que os tratamentos não tinham cobertura contratual nem estavam previstos em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, editada em 2021. Mas a relatora, ministra Nancy Andrigue, observou que, embora a segunda sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, o colegiado, no mesmo julgamento, manteve decisão da terceira turma da corte, que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento do transtorno do espectro autista. Nancy Andrigue também destacou que, em 2022, a agência reguladora publicou nova resolução normativa que ampliou as regras de cobertura assistencial para o autismo. Em relação à musicoterapia, a ministra apontou que essa modalidade terapêutica foi incluída no SUS, passando a integrar o tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista, sujeito a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que haja prescrição médica. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça realizou sessão de homenagem póstuma ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu em Porto Alegre no último dia 8, devido a complicações de um câncer. A sessão plenar em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi conduzida pela presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Emocionada, ela lamentou a morte do colega da corte. Eu agradeço a todos que muito honraram com as suas presenças nessa solenidade, que todos a nós toca e tocou, principalmente a nossos colegas. Obrigado. O ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente da segunda sessão do STJ, colegiado que o ministro Sanseverino integrava, e o decano do STJ, ministro Francisco Falcão, destacaram a trajetória de Sanseverino e o legado que ele deixa ao Poder Judiciário. Destacou-se com seus conhecimentos jurídicos, seu empenho por melhorar a prestação juridicional e o uso da tecnologia nos tribunais. Desde o início da carreira até os seus últimos dias, colecionou amigos, admiradores e entusiastas do seu trabalho. Dividiu conosco seu conhecimento e também o seu coração, seu caráter generoso, gentil, criativo, sensível, movido pelo bem, sua dignidade pessoal, simplicidade, modéstia, senso de equilíbrio, firmeza de posições, tornou uma unanimidade no tribunal como destinatário da admiração e do bem-querer de todos. A cerimônia também contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o presidente do TST, ministro Lélio Bentes, além de outros ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Discussaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente do OAB, Beto Simonetti. Seu legado abrilhantará o caminho das próximas gerações. Seu legado ficará para sempre. Era também conhecido por seu interesse em temas ligados à tecnologia, inclusive o uso de ferramentas modernas para o aprimoramento do sistema judicial. O ministro Sanseverino deixa-nos um legado de respeito às leis, às instituições republicanas e ao Estado Democrático de Direito. No final, Maria Tereza de Assis Moura fez a entrega de um livro fotográfico e uma placa à Maria do Carmo Stenzel Sanseverino, viúva do ministro, em homenagem à atuação dele no Judiciário Brasileiro. Em seguida, os ministros e demais autoridades participaram da missa celebrada pelo Frei Josué, em memória ao ministro no Salão de Recepções da Corte. Paulo de Tarso Sanseverino foi relator de importantes decisões no direito privado. Ele atuou na terceira turma, na segunda sessão e na Corte Especial, nos mais de 12 anos como ministro do STJ. Sanseverino também presidiu a comissão gestora de precedentes e de ações coletivas. O ministro morreu aos 63 anos devido às complicações de um câncer. E a gente se despede em silêncio, em respeito à memória eterna do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E a gente se despede em silêncio.